Recado do Telespectador, vem comigo! DDD 33 99 11 14 43, pode contar como foi seu fim de semana, expectativo pra essa semana, mande, 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 mande sua mensagem. Prato, cardápio, vale também? Vale? É, macarrão na chapa, Bebiano, você comeu esse fim de semana ou não? É, então alguém ainda vai mandar o macarrão na chapa aqui. Nós vamos realizar o seu sonho, pelo menos aqui, virtualmente. Boa tarde, Nico, não esqueça de mandar um alô pra mim e toda a minha família. Eu sou o Jovanil da cidade de Naki, já estamos juntos com você hoje, desde o início do programa aí, ó, ventiladorzinho ligado. Olha lá, abertura, Lamoniê, alegria tá no ar. É, rapaz, quem pode ficar nessa folga, né, Jovanil? Ué, pescou mesmo, hein? E nem é história de pescador, não, olha lá. Lamoniê, eu sou tão péssimo pescador. Que um dia eu peguei um peixe desse, eu peguei aquilo, Lamoniê, esse trem me furou, rapaz. Hã? Bicho. Foi desse peixe que o, desse peixe que o Nike trouxe lá da Bahia quando ele voltou. Foi, Nike. Que é a caixa de peixe que você pescou lá? Ninguém acreditou naquilo, não, moço. Para de falar isso. Pescou lá, como que é o nome do lugar? Ih, Léo. Pescou lá, trouxe uma caixa de peixe. Em cima da moto o peixe chegou aqui pulando, vivo. Ah, eu vou. Olha lá. Boa tarde, Nico. Eu me chamo Eva. Manda um feliz aniversário para minha amiga Erli. E um beijo para o meu filho Anderson de GV. Erli é amiga e o Anderson de GV. E eu quero saber onde é que esse peixe vai ser frito. É, ontem eu comi um peixinho lá no peixe. Você gosta, Lamoniê? Tilapinha. É, 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 claro. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para mim, Ivanilda. E minha irmã Osmira, do bairro Iguaçu, em Patinga. Amamos você, menino. E eu amo vocês também. Toma meu abraço aqui, ó. Um abraço assim, mais comedido, né? Patinha está machucada aqui. Está doendo, rapaz, o punho. Um beijo para vocês aí no Iguaçu, em Patinga. Eu vou fazer uma agenda para ficar só em Patinga no fim de semana. Esse próximo fim de semana que vai ter esquadrilha lá. Esquadrilha da... É quadrilha, não. Esquadrilha. Esquadrilha da fumaça. É o pelotão aéreo da Força Aérea. Pelotão de acrobacia. Não falei quadrilha, não. Próxima. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para nós aqui. Luciene, do bairro Jardim Pérola. Mãe da Nauana e Nayara. E dessa pequena, a Ayla. A Ayla está só alegria ali, né? Adoramos assistir o seu jeito divertido e apresentar o nosso BG. Porque só você anota mil. Quem anota mil? Só ela lamente? Só eu. Ela falou lá. Olha o outro. Olha o invejoso com o gatinho dele. Boa tarde, Nico. Sou a Monique do bairro Santa Rita em Governador Vladares. Manda um abraço para os meus filhos Luiz Felipe e Maria Luísa. Eles são a minha vida. Nico. Oi. Você anota mil. Um abraço para você. Monique. Um beijo para vocês aí no Santa Rita. Esse bairro que é bitelo, do tamanho de uma cidade. Nico, boa tarde. Sou Alice de Timóteo. Oi, Alice. Tudo bem, Timóteo? Timóteo é terra de Marcos Guimarães. Nosso ex-amigo, né? E manda mensagem para você ainda? Manda mensagem para você, Felipe Guimarães? Olha aí. Não manda, esqueceu, pai. Chega lá. Eles começam com a gente aqui, não sei o que, não sei o que. Aí vira repórter lá. São Paulo, não esquece que a gente existe. É, mas eu continuo te homenageando aqui. Timóteo é terra de Marcos Guimarães e o Guima. Manda um alô para nós. Beijos. Alice. Beijo para vocês, hein? Timóteo. Até o próximo. Aí, hein? Estava na vida ruim, rapaz. Sol quente. Pé na areia. Hã? Naguá de coco. Não, não é areia, não. Se for tumiritinga, tem areia. É mesmo, tumiritinga, lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Estamos bem. Com a gente está tudo bem, graças a Deus. Eu percebo, eu percebo. Eu sou a Marlúcio de Tumiritinga. Manda um balanço para mim e para o meu esposo Wellington. Todos os dias estamos ligadinhos no melhor jornalismo da região. Manda um balanço para a Larlene do bairro São Pedro e todos os parentes. GV também. Está abraçada a Larlene lá no São Pedro. Aí. Só falar o nome do bairro, a buzina vem. Ele é de lá também, né? É. Um abraço para todos vocês. Vocês são nota mil. Marlúcio e o Wellington lá de Tumiritinga. Está na seteira, está na praia. Praia do Jaó. Lá é uma praia. Sim. Sim. E aí